Na casa transitória André Luiz moram 120 pacientes. Com o final do ano é lançada uma nova campanha, o Natal Solidário. A nossa casa, esse ano, completou 49 anos e a campanha já tem mais de 30 anos, né? Você sempre atinge todo mundo a que ganha presente, o pessoal participa? Sim, sempre atingimos a meta, graças à população barretense e região. Assim, eu falo assim, o povo barretense é muito solidário. Os presentes são simples. A gente fala presente porque para esses pacientes o simples é muito. No mais, são produtos de higiene pessoal que eles utilizam no dia a dia. E os presentes que a gente está mais precisando, que eles mais gostam, assim, que é a parte de higiene e limpeza, que é um sabonete, um creme, um shampoo, tudo assim para embelezar eles. As mulheres, elas gostam de um batom, um lápis, assim, um colar. Nada muito caro, né? Não, não. Tudo um preço acessível. A toalha de banho, um lençol, uma roupa, o que a pessoa puder doar. A responsável pela captação de recursos envia um recado para as pessoas que há anos já apadriam quem mora na casa e convida quem mais se interessar. Então, eu gostaria de pedir a todos, assim, a pessoa que já foi padrinho nosso, que é padrinho dos nossos assistidos, eu peço o seguinte, que entre em contato com a instituição. Para quê? Para nós estarmos buscando vocês de volta. Porque a gente, o nosso mensageiro vai até a casa e não está encontrando o padrinho. Os presentes podem ser entregues até o dia 20 de dezembro. Você pode ligar para buscar ou ir pessoalmente. Querendo ou não, os nossos pacientes adoram visitas. Adoram visitas. E eles, assim, o que eles são apaixonados por pessoas, vêm vê-los. Então, a casa, assim, esse ano, assim, a gente chega no final do ano, tem aquela solidariedade de todo mundo. Chega, a gente, nosso coração fica mais mole. E a casa está aqui para isso.